Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeozinho de GTA RP né cara Um vídeozinho de GTA RP, vídeozinho de qualidade pra vocês assistir aqui na cidade do Brazuca City né Antes de vocês começarem a assistir o vídeo, peço pra vocês já deixarem seu like e se inscrever no canal Que é muito importante você se inscrever no canal, deixar o like E depois do vídeo já aproveita e já deixa o comentário aí pra tá ajudando nós né, sem moagem E olha só pessoal, quem diria hoje a gente roubou o Lancer e um GTR Duas naves, roubamos o Lancer e um GTR, é isso que vocês vão conferir hoje Aí, tão na escuta mano, pai, dá uma caroninha aí, pertinho Não tem como, você tem que dar sequestra Pô, a viada já botou até um pouquinho Pega o carro Pô, dá, é só até ali mesmo É só até ali Aonde? Vamos papai Ele tentou entrar no áudio Aonde você tá com a de combustível aqui ainda? Pô, vocês tão aí ainda? Marca aí, marca aí Pode reta Vai roubar mesmo, pô, vai roubar mesmo Vou, 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 com certeza Eita porra Olha só, eu vou como já fui É, pode reta aí, você vira direita É, vai embora Aí já vai virar direita Boa, meu garotinho Pô, vocês tão na onde? Aí vocês aqui Nossa, pegaram a Z1000, essa é boa, né? É Z1000, vai lá? É Z1000, pô, é Z1000 É, não, 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 não É, que que vocês fizeram? A gente entra muito fácil também, a gente entra muito fácil também É, pô, que que vocês fizeram, fala pra mim A gente só, eu tava sem gasolina Daí ele falou Peraí, vou tentar abastecer aqui Daí na hora que ele mandou o cara descer Que não tem como abastecer quando tá na moto Aham, aham Abastecer um pouquinho, bem pouquinho mesmo Eu subi e vazei Isso, eu já fiz isso, cara Eu já fiz isso com o GTR Fica sempre com o galão, viado Isso, garoto Olha aqui, olha aqui Jhonny, você é muito doido Deixou o áudio aberto, viado Eu sei, viado Eu sei, viado Vitinho saiu? Vitinho tá na onde? Saiu, mano A mente dele tá muito fraca A mente dele tá fraca? Muito Aí, ele pegou e saiu Deu perto É, tá, isso aí mesmo Desde quando eu sair, quantos que vocês pegaram? Não tá dando dinheiro não, velho É, tá Desde a hora que eu sair, quantos que vocês pegaram? Só ele Tá no grupo lá, mano Fazer mil Bora, procura Levar mais um Legalzinho o layout que eu fiz, hein Ei, eu tô sem lock Alguém tem lock, hein? A gente tem duas Vamos fazer mais questão É, já é Não entendi, mano Falou? Vou voltar lá, mano Onde é que é? Não, onde? Viado, não, não Volta não, velho É, ele roubou É muito fácil na mente Ah, mas ideia é fácil mesmo Só se eu pegar a manha, hein Levar geral na conversa, né, pô Ele quer pegar a meca ou ficar com isso mesmo? Esse daqui tá gostosinho de andar Gostosinho Ele é mais lento, só que Ao menos ele Bem mais estável que a meca, né, velho? Na hora, depois que ele ficar fragante Aí nós troca Mas ali, a gente entrou como a gente queria se ajudar Mas a gente queria roubar lá Coitado do cara, velho As partes, né, rapaz? Vai roubar mesmo, mano? Vai roubar mesmo? Ele ficou tristão, né, não? Ficou chateado Se chegar um mecânico lá, ele vai falar Pô, roubaram, viado Não vai ter jeito Pô, você tem uma hora, o mecânico? Deixa a chamada, deixa a chamada Só nos ver aquele que... Que susto, viado Eu jurava que era um carro decente Oxi, esse é na onde? Decente Vou arrombar, vou provar, ó, filha da puta Olha a via, olha a via É isso aí É isso aí Nossa, a cara deu uma amassada O cara tá com a moto de vento ali Opa, a moto de vento aqui O que que deu? O que que deu? Cadê? Não tô vendo, não tô vendo O que que deu? Ah, eu tô vendo, calma aí, calma aí Deixa eu... Calma aí, calma aí, deixa eu pegar lá É, eu vou parar lá Como que você vai entrar lá? Tem como rodear? Você ainda vai fazer uma chata? Tem dado uma chata? Não, eu vou passar a água, eu vou passar a lock Tá, pô Alguma coisa Vou ficar andando nela Vai se eu achar alguma coisa, eu abandono ela Não, não, vamos ver se dá alguma coisa Pode falar, vamos perguntar Não, mas é, não acho que não quer de evento, né? Não tá na rua, não tá na via Já, se você não quiser, o cara pode ter comprado a estacionária E aí, cada um de evento Vai pra dois, vou roubar uma de série Não entendi o que tu rapazes falou Não O ruim que eu tô sem lock, mano Ô, Zé Fala, tu Passa lá no desmanche, pergunta se dá dinheiro, entendeu? Se não der dinheiro, você roda com essa moto Que aí você já acha um carro e troca por ela, entendeu? Tô sem lock Só se avisar a gente, elas vão rodando aqui Tô indo agora, tô indo agora Cês tão com duas lock aí, né? Deixa uma comigo Cês tão marcando lá, pô Quantos que foi tirado lá do baú Ó, Zé, eu tô marcando no chat, Zé É, no chat mesmo que eu tô contando Ô, pai, isso daqui dá alguma coisa? Valeu Ô, pai, isso daqui dá alguma coisa? É isso, eu acho que vale uns... É, é Acho que vale uns dois e meio, foi? Essas são xz de concessionária Não, deixa quieto, eu vou dar um pê- É, gurizada Eu vou ter que ir lá pegar Uma lockpick, né? Se não, eu não vou ter como Abrir o carro que eu achar Moscando na rua, né? Tem que ir lá na casa pegar Tô aqui nada Fica andando com essa motinha velha não Pega eu aqui Tô na escuta aí É, gurizada, tá ouvindo não? Vamos lá, gurizada Entrar lá na casa Pra pegar mais um zoom Uma lockpick pra gente, né? Não podemos ficar Entrar aqui do lado, ó É aqui? Não, né? Essa casa aqui não É doido É, essa daqui É, essa daqui Olha que casinha bonitinha Tô me escutando aí Vai, cara Não tô conseguindo entrar na casa Aí, agora foi Aí é só a gente descer lá embaixo Pronto, agora A gente pode... Aí, sério, é o que vocês não estão me escutando? A casa é show, hein? Não, não Pega eu aqui, pega eu aqui Moto sumiu, mano Acho que dá hora de ver Escutaram, hein? Cortou, pai Sabe de onde que eu tô? Na casa aqui, pô Pega eu aqui Tô de pé, né, mano? Tô de tirar o carro aí Aí eu vou ficar andando só Se eu achar um carro Eu vou ter que abandonar meu carro Não, obrigado Vai ter um braço aqui Vamos na mecânica, galera Vamos de robôs Bora Mecânica, né? Tô colando aí Tora Tô aí na mecânica ainda? Tão, tamo chegando Ah, porra Meti a cara na porta Ô, carai Vocês não respondem, ô, né? Louco, demais que eu falei Sem falar é difícil responder Você vê quem foi pichado pela DM O cara Tomiu no mapa Cara, que vocês pegaram a moto Foi pichado por um Deus, aí Vai arrumar o carro também, pai? É Tá, tudo sem pneu Eu tô mostrando a minha também 78 819 Aí, ó Tá mais que bem Fazer o quanto, mano? Gastei 170, né, velho? Tava com 270 Tô só com 70 Papo reto Malu fica devendo 40 mil pra mim E agora não vai te pagar, cara Cê é louco? Eu tomo o dinheiro E agora dele não vai te pagar, não Trabalhei à toa, cê é louco, cara Cari, ó Tô achou Opa Vou dar uma taleta Coloca o motor novo Aí, pai Aí, tô Arruba esse daqui E bota esse daqui na caixinha Aham Já é Fica aqui, então, aí Passaporte 323 Passaporte 323 Bonita coisa, aí, pai Deixa eu tirar uma foto Aí, mãe Deixa ele botar na caixinha Deixa eu tirar uma foto, aí Bora Tá tirando uma foto Vai mandar pros frutas dentro Pegar nós Nossa, cê Falou tudo, vambora Falou tudo É Abastecer, né? Não pula, né? Negócio é abastecer Ô, pai Compensa abastecer direto? Compensa, cara Sai bem mais Sai, sai bem mais em conta É verdade Nós ultimamente Tava pegando os galão Tá legal Sabia se tava compensando Olha lá Ele tá baixando direto agora É nóis Hum Pô, quanto tu pagou nesse aí? Quanto tu pagou nesse aí? Pô, sante É só pulseirinha Aurora, pê Esse carrinho aqui Tá, porra Qual que vai mais? Esse aqui ou aquele lá? Tá travado aqui pra mim Ah, mas cê tá falando O robôsão ali? O quê? Não Dá dois desse E do Audi lá Qual que é mais? Cara, esse aqui Eu acho que é o carro mais rápido Tem, é porque Parece que tem dois, né? Um é mais antigo Mas tu tem um antigo também Tu tem um antigo também? Antigo É, porque tem dois, não é? Dois desse Isso, tem dois, não tem? E tu tem os dois? É, acho que esse é o mais não Qual que corre mais? Esse aqui ou aquele lá? Tu já testou? É, esse ou aquele Tu já testou? Bora testar nessa avenida aí Calma aí Eu vou falar pra eles Parar do ladinho Ô, para ali na avenida Ali do ladinho Nós vai ver qual que corre mais Esse aqui ou aquele lá Tô em dúvida, tá ligado? Demorou, demorou Vai lá Ô, cadê? 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 Ô, posso ir com você? Posso ir com você? Bora Ele vai parar Para do lado Pô, aqui lá é um Audi, né? Não sei se esse aqui pega Eu acho que por ali é mais retona Eu acho que por ali É, reto, tá ligado? É mais retão Tá ligado? Aita, porra Mente, tá ruim? Tá ligado? Tá ligado que tem um acertinho, né? Oi? Buzina três vezes Tem que buzinar três vezes Na terceira, tu acelera Boa, vai, porra Acelera Nossa Pô, mas eles não ficam pra trás não Eles não ficam pra trás não, mano Eita, porra Eita, porra Eita, porra É tão bom assim que tu capotou tudo Muito rápido, mano Viu? Eu vi que tudo estourou até os pneus, olha lá Estouraram? Eu tenho que ir lá de novo Meu Deus do céu Onde é que você quer que eu deixe, mano? Tem que chamar o mecânico, pô Tem que chamar o mecânico Tem que chamar o mecânico Se você andar assim, tu tá ligado que... É de banda aí Tem que chamar o mecânico Calma aí, calma aí Tu vai chamar? Vou chamar... Ô, já tomei duas, tá? Já tomei duas puxão de orelha Porque eu tava andando assim Calma aí, vou ligar ele Mecânico Corre ou não corre? Ei, se tu não é o teu ou não? É o meu eu coloquei blindagem Eu coloquei turbo também Chamei Ei, só vi esse aqui voando, tá? Não vi mais nada Caralho, cara, peguei 300, sabe? Tá vindo, tá vindo Eita, cara Aí, ali Ô, louco Que mecânico rápido, velho Olha aqui Se fosse uma retinha dessa aqui, ó Se fosse uma retinha dessa aqui, ó Quero ver Os dois, né? Os dois O de cara é de lá É, o PX3103 Beleza, cara Não, né? Imagina se não Minerador, ninguém vai voar lá Nós não É o quê? Acho que não O bagulho é do carro Sai daí do carro, mano Troca de carro, tá? o chadíssimo, vamos ficar com ele, vamos passar a troca já, pode nos lábio na chave troca de roupa, hein, usa fala aí, meu mano, é os bruxos, pai, chama, leva, é os bruxos, tô aqui já, me pega mano aí, pai, isso, rapaz, matou o maluco aí, vou chamar o médico pra ela, tá ligado mesmo, médico, ajuda uma mulher aqui, o que que deu aí, mataram a mulher? alguém tá morta, né, e eu tô chamando o médico, alguém contindo, da onde você comprou esse carão aí, rapaz? crypto-meca ali, eu acerto, vamos 짜 punched, ele tá falando morto, alguém me ajuda, por favor, alguém vê esse daqui, já vai já, foi tu que matou ele ou Jesus? quem que tá vendo? o que que tá vendo importa mala? vendo o que? quebra o meu pura mala, E abriu a tua porta. Não vou cortar a mala não. Essa mulher. Ei, nossa. Vamos levar essa mulher. Cuidado aí, moço. Fica falando não, senão você já vai. É, ela já vai. Esse motor. Pô, quem que é? Eita. Desce, Marcos. Olha aí, Zé Periquita. É um viado. Conhece tu? Da onde, Zé? Tu tá sem máscara, eu te conheço. Ei, carai. Conhecer nada, não sabe meu nome. Ó, bom. Olha, eu te dar a chance de você levar uma férias aí. Desce e tchau. Me fala, me fala da onde que tu me conhece. Eu não, não sou obrigado. Não, eu só quero saber, ué. Não, eu sou obrigado a falar? Não, ué. É porque se tu for meu brod, eu devolvo, tá ligado? Se tu for os meus brods, eu devolvo. Mas você vai devolver de qualquer jeito? Por que vou? Por que você tá falando que eu vou devolver de qualquer jeito? Por que você vai, ué? Por que? Por que você vai? Não, ué. Por que? Eu não tô entendendo. Vocês estão na onde? Vai, Vanilla, Vanilla, Vanilla. Tá voçando a frente no Vanilla aqui. Vai matar. Vocês estão na onde, cara? Fala pra mim aqui. Tá voçando a frente de novo, eu quero a concessionária. Eu quero a concessionária de novo. O cara não quer descer, mano. Fica passando o carro aqui, ó. Para aí que eu desço então. Ele não vai descer que eu faço não, velho. A gente vai atrás aí, passa a lote, Zé. Traz ele pra polícia, traz ele pra polícia. Tô indo para a polícia, traz ele pra polícia. Passa a polícia não, tá maluco? Vai puxar o negócio do carro, pô. Ele pulou do carro, mano. Ele pulou? Ele não é chapa, mas não é bora. Pulou, do nada. Então vai, então vamos pra uma estacionária. Fica falando que é de bom o cara, mano. E depois ele não quer a arma, o deus, mano. Ele faz de tirar a grana lá pra desesperar, né? O cara com uma arma na mão, ia dizer, tem uma gema. Tem uma gema, tem uma gema. Prendeu o cara? O cara, onde é que você tá, viado? Na mansão. Vem aqui, mano. O cara sabia meu nome, viado. Vem aqui, Zé. Ele puxou seu ID, mano. Quando ele puxa ID, eu consigo ver? Tá. Vem aqui, Zé. Tamo desmairo. Eu tô esperando aqui. Não importa se eu der seu nome não, vem pra cá. Vou esperar um 10 aqui, porque a polícia deve tá rodando, né? Não, ela já tá lá. Vem, vou abastecer o carro. Tá vindo já? Vou abastecer o carro aqui. Parei dentro da mansão pra bater. Cara, o galão não quer ir pra minha mão, viado. Não, tamo chegando aí. Tá no meio do caminho, é pior. Deve tá procurando esse carro aí. Tá aí mais afastado pelas tais. Mas deixa a gente chegar aí primeiro. Tipo assim, eu não fiz nada de errado, né? Nada de sempre. Claro que você fez de errado, então eu vou pro carro. Não, pô. Cara, ele só pegou a sua ideia, porque... Não acho, né? Nem nenhum Deus não. Todo mundo consegue fazer isso. Claro que você não fez nada de errado. Ele pulou do carro. Normalmente a criança hoje, irmão, chamando a polícia. Eu acho que ele pulou do carro pra tentar atirar em mim, tá ligado? E a reação da criança ali, gritando, gritando, falando pra polícia. Ei, nós já bora trocar de carro. Já larga a mão desse carro aí. Ei, vai trocar de carro. Mercedes, pô. O cara tá preso. O outro não, pô. O outro tá passando carro pros amigos dele. O que tava no carro comigo tava passando carro tudo da hora. Ei, para de mentir, viado. Tá cheio de combustível aí. Que mentiu o quê, cara? Eu tô falando pra você. Ele tava passando carro pra todo mundo. Não, tô falando combustível. Tá com medo de ir lá. Combustível tá... Tá na onde aí? O combustível? Pra mim tava no zero aí. Tava nas últimas. Cuidado é que esse carro já tá todo estourado, essa porra. Pipa é um culo. Vai por trás, tá? Não vai lá, pô. Sei lá. Morota. O que é que tinha aberto o porta-mala aquela hora? Que ele falou. O que é que abriu o porta-mala aí? Boa, seu. Não, foi eu não. Foi eu não. Não foi eu não, pô. Não, pior que foi eu mesmo, cara. Agora que eu lembrei, foi eu. Eu só abri e fechei. Rapidão. Pra ver se ia abrir. Na hora que abri, ele... Na hora que abri, ele... Tá com alguém lá, ó. Que que eu falei pra cê? Pra mim tava 65%, tá vendo? Ah, tá atirando? Falei rápido, tá de regra. Ave Maria. É inteira. É bota, né? Não furou nenhum pneu. Demorou. Valeu. 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 É bom no trampo, ou não é pra falar? É bom. Isso é maneiro. Da uma voltinha aí. É bom, pô. Um cara que é bom, galera. É bom. Tá vendo, cara? Foi elogiar, cara? E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar para aquele amigo seu que curte jogar um RPzinho, não perde sua oportunidade de mandar para ele, porque tem que mandar para ele, senão eu vou socar a mão por essa tela na sua cara aqui, se você não mandar esse vídeo para o seu amigo mais legal. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo de RP. Fui!